A primeira entrega de alimentos foi para a Casa de Apoio Gama em Pato Branco, mas várias instituições sociais serão beneficiadas com os recursos doados por agricultores cooperados da Cooper Tradição em Pato Branco. Nós fizemos uma ação que durou em torno de três semanas, três, quatro semanas, com os nossos cooperados e colaboradores, principalmente cooperados, onde nós arrecadamos, eles podiam fazer doações tanto em dinheiro, quanto em sacas de cereal, de soja, milho, feijão, para ajudar-nos a arrecadar recursos para a compra de cestas básicas. A campanha, denominada Uma Saca por Uma Cesta, arrecadou mais de R$ 85 mil entre os cooperados da Cooper Tradição. E a cooperativa se comprometeu ainda a doar mais 50% do valor que foi doado pelos cooperados. Então, temos uma doação de mais de R$ 130 mil. A Cooper Tradição já é parceira nossa há muito tempo, a gente recebe muitas doações deles, e isso sempre é muito bem-vindo, porque para nós sobrevivermos, nós precisamos disso, das empresas, das pessoas físicas, para a gente conseguir manter o nosso paciente, manter as pessoas que estão passando por tratamento de câncer, que a gente ajuda também com cestas básicas, com remédio e outras coisas mais. O Lar dos Idosos também foi contemplado, além de outras instituições sociais da área de ação da Cooper Tradição, na micro região de Pato Branco.